Boa noite Brasil! Quarta-feira é dia de torcer com sorteio da Mega Sena acumulada. E pra quem apostou é hora de torcer mesmo, viu? E já ir pensando no que faria com um prêmio de mais de 29 milhões de reais. Bom, se você tiver sorte ganhando sorteio de hoje sozinho, eu sugiro que aplique todo o valor na poupança da Caixa. Assim você garante uma renda mensal de aproximadamente 153 mil reais. Ah, que tal, hein? É dinheiro que não acaba mais. Então, pensamento positivo e vamos ao sorteio! Boa noite, plateia animada! Auditoras populares, bem-vindos! Mega Sena concurso número 1621. Valor do prêmio principal 29.279.523,38 reais. Valendo! Muito bem, essa é a Mega Sena, valendo mais de 29 milhões ao vivo aqui na Rede TV. Momento da sorte. Primeira bola, tá chegando aí? É ela, a bola marrom, número 24. Seguiu nossa dica e apostou na lotomania de hoje, hein? Olha só, gente. Próxima bola é ela. Pode vir. Próxima bola amarela, número 22. Tá acompanhando direitinho o bilhete na mão? Confira o resultado logo mais no caixa.gov.br barra loterias. Bola número 38. A time Mania acumulou de novo e pra amanhã tá estimada em 6 milhões e 700 mil reais. Aproveite! Próxima bola, número 49. Esse é o concurso 1621 da Mega Sena, que você acompanha ao vivo na Rede TV. Não canso de falar. Valendo mais de 29 milhões de reais. Próxima bola, branca, número 10. E a última bola, você que tá aí com o bilhete na mão, já pensou o que fazer com esse prêmio todo? Gente, é ela, número 39. É, Mega Sena, boa, hein? Vou repetir pra você. Olha aí na sua tela. 24, 22, 38, 49, 10 e 39. E como eu adoro dar dicas pra você, eu insisto em dizer sobre o prêmio milionário que a time Mania deve pagar amanhã. Serão sorteados 6 milhões e 700 mil reais. Ah, se eu fosse você, não deixaria de apostar no seu time do coração, viu? Aproveite que você vai até a Casa Lotérica nessa quinta-feira e faça sua teimosinha na time Mania. Assim você concorre com a mesma aposta por dois ou quatro concursos consecutivos. É importante não perder a chance de mudar de vida, hein? Olha só, e agora que tal mandar um e-mail pra nós aqui do Momento da Sorte, dando as suas sugestões, críticas e elogios sobre o programa, hein? Escreva pra esse e-mail que tá aí na sua tela, momentodasorte.com.br O Momento da Sorte volta amanhã e eu tô esperando a sua mensagem, viu? Tchau, tchau! 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 Tchau!